Se liga nessa dica de hotel barato no Recife Localizada em frente a praia de Boa Viagem, o Hotel Jornadeiro oferece um terraço com uma bela vista panorâmica ao lado da piscina Wi-Fi gratuito está à sua disposição Os quartos possuem ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, área de estar e um banheiro com secador de cabelo e um chuveiro com água bem quentinha Você pode começar o seu dia com um buffet de café da manhã de cortesia Você pode também desfrutar de pratos das culinárias regionais e internacionais, servido no restaurante do hotel Além disso, você pode contar com um serviço de quarto disponível 24 horas por dia Este hotel fica a 9 km do Marco Zero, de Recife e a 17 km de Olinda Já o Aeroporto Internacional do Recife está situado a 6 km do Hotel Jornadeiro O preço está na capa e o link dessa oferta está no comentário em destaque ou na descrição desse vídeo Corre lá, clica para aproveitar Gostou desse vídeo? Se inscreva no Curtindo, curta, compartilhe esse vídeo, siga nossas redes sociais e deixe seus comentários Me fale, gostaria de se hospedar nesse hotel? Aproveite nossas ofertas nos links abaixo Se liga no Curtindo Tchau, tchau, tchau Tchau